Boa tarde, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Mas vamos fazer o quê, Sarinha? Mas vamos fazer a receitinha que é uma janta diferente, pronta em minutos com poucos ingredientes, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa, né, Sarinha? Sim. Gente, para você que está evitando comer arroz à noite, a gente vai trazer uma opção para vocês que gostam também de sardinha, né? Sim. Então vamos lá, pessoal. A gente vai pegar no liquidificador primeiro. E nele a gente vai colocar... Aqui, gente, a gente tem uma lata de milho sem aquele líquido que vem, tá? Olha, milho. Agora a gente vai quebrar um ovo. A gente vai liquidificar, a gente vai levar para liquidificar esse ovo e o milho. E já, já a gente volta. Então, pessoal, a gente já liquidificou o milho e o ovo. Agora a gente vai colocar aqui, ó, que a gente liquidificou. Que é agora que a gente vai colocar a sardinha. Pronto. Agora o que a gente faz? Eu vou reservar para cá. Aqui eu vou pegar uma peneira. Nessa peneira, a gente vai peneirar aqui, ó, a sardinha para tirar só esse líquido. Pronto. Tirei tudo. Agora a gente vai colocar para cá, ó. A gente vai colocar essa sardinha aqui dentro. Pegar um talhé, ó. E aqui a gente vai esmagar, assim, ó. Amassar a sardinha. Nessa misturinha aqui, pessoal. Aqui já foi três ingredientes. Agora, depois disso, a gente vai colocar mais um, que é a maisena. A gente vai precisar de quatro colheres de maisena. Será o que é que vai virar isso aqui, sardinha? É uma torta de frigideira. É isso mesmo. Isso mesmo, sardinha. Falou ainda a hora. De novo, né, sardinha? Sim. Olha, pessoal. Agora aqui a gente vai colocar, ó, quatro colheres de maisena. Amido de milho. E aqui a gente vai misturar até... A gente vai mexer até misturar todo esse amido de milho. Gente, fica muito bonitinho, né, sardinha? Sim. E com certeza deve ficar uma delícia, pessoal. Pronto, a gente já misturou. Agora o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar, gente, esses temperinhos secos, eles são a gosto, tá? Você pode colocar o que você preferir. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino moída. Também vou colocar um pouquinho de orégano. Gente, sal, sal eu vou colocar muito pouquinho, porque a sardinha já tem sal, tá, pessoal? Eu vou colocar só isso. O sal é a gosto. Pronto. Ah, falta mais uma... Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, só que aqui eu tô usando só a cebolinha. É opcional, tá? Se você não gostar. Agora a gente vai levar lá pro fogão. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu coloquei e acendi o fogo, né? Coloquei um pouquinho de óleo só pra untar. E agora a gente vai colocar aqui toda a nossa misturinha. Você deixa o fogo baixo e a gente apronta muito rápido, tá? Você abaixa o fogo, tampa, ajeita assim, ó. E já, já a gente volta mostrando como está ficando. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Olha. Gente, cinco minutinhos eu já virei. Pronta. Em cinco minutinhos, sete, né, Sarinha? No máximo. Agora, pessoal, isso aqui é... Como é que eu posso falar? É opcional. A gente vai colocar queijo ralado. Mas se você não tiver, não gostar, não coloque, tá? Aí agora a gente vai tampar só até derreter o queijo. Então, pessoal. Olha como ficou. Vira uma tortinha, né, Sarinha? Sim. E ela foi pronta em menos de dez minutinhos. Não foi isso, mãe. Isso mesmo, pessoal. Olha. Linda e maravilhosa. Ai, sem contar que dá pra mais de duas pessoas comerem tranquilamente. Dá pra... Vamos cortar aqui pra ver. Dá pra ser assajando. E se você não quiser colocar o queijo, só ela, senhor, o queijo já fica muito saborosa. Com o sabor daquelas tortas de sardinha. E é sem trigo. Sem trigo. Sem fermento. Sem leite na massa. Só tem o leite do queijo se você colocar o queijo. É. E também é sem trabalho, né? Isso mesmo. Não suja muita coisa. Pois é. Não tem negócio de batedeira. Você viu que eu só toquei no liquidificador, ó. Olha, pessoal. Como ficou. E aí, tão servido. Gente, deu pra quatro pessoas se fossem pedaços grandes. Mas dá pra dividir pra mais pessoas ainda, ó. Um pedaço desse dá pra dividir em dois. Em dois. E assim sucessivamente. Né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, ó. Ai, mas tá quente, pessoal. Quente demais. E eu queria pedir o que, Sarinha? Antes que o vídeo acabe? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando nesse vídeo, o Senhor vem colocar paz ou amor. A união em todos os corações. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.